São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez para falar um pouco sobre a sequência aí do São Paulo Sem Jogos, o tricolor que volta a campo no dia 4 de abril contra o Talleres na Argentina pela Libertadores. São Paulo aí que tem um bom tempo aí de treinamento durante o mês, durante esse finalzinho de mês de março, para falar a verdade, mas infelizmente não vai contar com uma das principais peças aí do time que estão na... com as principais peças do time aí que estão nas seleções, como por exemplo o Pablo Maia, o Rafael, o Rames, a Arboleda, com exceção do Rames, todos são titulares, são peças essenciais aí no time do Carpini, então se eu não me engano a reapresentação dos jogadores que foram à data FIFA acontece no dia 28 de março, e o São Paulo já estreia na Libertadores no dia 4 de abril, então o Kennedy Donão é um período curto aí para o Carpini trabalhar o elenco, o São Paulo vai aproveitar esse tempinho de folga para recuperar alguns jogadores, e alguns desconfortos, alguns desgastes, para aí sim ter o elenco completo aí para o início das competições, já que o São Paulo caiu nas quartas de finais do Paulista para o Novo Horizonte no último domingo, também tem a situação do Galopo, que permitiu, contratou, vamos dizer assim, uma empresa para receber algumas ofertas do futebol italiano, o Galopo que vinha jogando bem no começo da temporada, mas não teve muitas oportunidades com o Carpini, Galopo que a gente sabe cobra muito bem os pênaltis, e também não dá para entender o porquê ele não entrou domingo no final do jogo, para participar das cobranças de pênaltis, o Carpini preferiu por deixar ele no banco, e deixar o Diego Costa bater um pênalti, um zagueiro, então isso não dá para entender muito bem, e a renovação do Wellington também que segue travada, o São Paulo não entrou ainda em um acordo com ele, houve alguns papos aí, alguns rumores de que ele estaria a caminho do Internacional, o que eu particularmente na minha opinião acho que é verdade sim, mas o São Paulo desmentiu, disse que não desistiu ainda da negociação de renovação, que vai conversar novamente com ele, mas a gente sabe que aparentemente o Wellington não tem mais clima para permanecer no São Paulo, deve ir sim rumo ao Internacional, mas o São Paulo tem que voltar as atenções com a renovação do Arboleda, que é um jogador sim que importa ao São Paulo, é um pilar da zaga do tricolor aí nos últimos anos, e que estava um pouco travada, mas o Júlio Cazares falou que vê com bons olhos a renovação, que é questão de tempo para as duas partes se acertarem, e aí sim o Arboleda renovar com o São Paulo. Fechou? Então já se inscreve no canal para ajudar a gente, que isso fortalece demais o nosso trabalho, deixa seu like, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!